Karol Conká manda indireta sobre cooperações com Rodriguinho no BBB. Karol Conká usou sua conta no antigo Twitter, para rejeitar cooperações com Rodriguinho do BBB24, repudiando a associação entre ambos. A cantora, alvo de críticas durante o BBB em 2021, curtiu comentários que elogiam sua transformação pós-reality. Em resposta a uma montagem nas redes sociais, que comparava seus comportamentos, ela enviou uma indireta sobre o caso. Bom dia! Que esse dia seja maravilhoso, regado de uma criatividade que impossibilite vocês de fazerem comparações desnecessárias, disse Karol Conká. Karol também demonstrou apoio a comentários elogiando suas mudanças e criticando Rodriguinho, ao curtir publicações nas redes sociais. Onde diziam, até porque você é uma nova mulher. Já limpou toda a energia negativa, disse um fã, que recebeu uma curtida da cantora. Muita energia linda para você, disse outro usuário, que também recebeu like da cantora. E é isso pessoal, Karol Conká mostra apoio e elogios sobre suas mudanças e crítica a comparações com Rodriguinho, evidenciando sua posição nas redes sociais. E você vê alguma semelhança no comportamento de Rodriguinho com Karol Conká? Deixe o seu comentário. Se gostou desse vídeo, peço que se inscreva no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.